Hoje nós vamos iniciar o programa falando com o Eder Filito sobre eventos, festas, como é que tudo isso foi processado, como é que tudo isso está sendo processado, como é que vai ser daqui para frente nessa questão da pandemia, né Eder? Bom dia. Bom dia, Maíta. Bom dia a todos. Então, né, está difícil a gente ter uma avaliação e pensar realmente o que vai acontecer. Na verdade, esse setor foi, acredito que assim, o mais abalado, será o último a ser aberto totalmente, que são os eventos, é onde você tem mais aglomerações. Agora, você, como decorador, o que mais desestruturou nessa questão? A gente sabe que a parte econômica, essa parte financeira, você não poder trabalhar, isso aí atingiu todo mundo. Agora, existem os formandos, existem as aniversariantes, existem as noivas, né? Eu acredito que a noiva... Como é que foi para uma noiva processar isso, com o casamento marcado e não poder acontecer o evento? Então, no nosso setor, o que mais pegou foi o sonho. E isso que eu disse, o sonho? O sonho das noivas, o sonho das debutantes, o sonho das formandas. Você vê que ele está sendo levado. Elas estão perdendo a perspectiva. Por quê? De início, ninguém sabia nada. Ah, prorrogaram tudo, vamos adiar tudo, vamos jogar para frente tudo. Aí, de repente, com datas marcadas, perceberam que não ia dar certo. Não ia dar certo. Aí, de novo, estão prorrogando e prorrogaram tudo de novo. E nós já estamos fazendo já a terceira ou quarta prorrogação. Olha só. Nós começamos agora, já esse mês agora de pós-eleições, já com as noivas que já estavam em janeiro, fevereiro e março, já tudo migrando novamente. Porque o sonho delas, se elas não mudarem, vai ser interferido. Éder, no início, no auge da pandemia, não estava acontecendo nada. Nada. Tudo fechado. Tudo fechado. As coisas foram voltando ao normal. Agora a gente não sabe também o que vai ser esse normal, como é que vai ficar Natal, Ano Novo, enfim. Mas, assim, como é que foi essa melhora, essa retomada para os eventos? Porque aí vocês puderam começar a fazer algumas coisas, né? Quando a gente conseguiu, com a promotoria, de mudar o horário das 22h para meia-noite, então, automaticamente, a gente começou a fazer mais eventos. Porque daí conseguimos abranger um período aí de seis horas, das seis da tarde à meia-noite. E tudo isso com as precauções necessárias. Todas, com os 40% de capacidade, o álcool em gel, a máscara, tudo. Dentro das normas. Dentro das normas. Isso. E é claro que na hora que todo mundo vai comer, tira a máscara, como bem aconteceu. E agora está se falando numa nova... É que a gente não sabe como é que vai ficar. E aí nós estamos esperando por ela. Se realmente essa onda vir e nós mudarmos de classe novamente, aí vai voltar tudo para trás de novo. Porque se as coisas continuarem do jeito que estão, cada dia a gente está conseguindo melhorar mais, as noivas estão podendo fazer os casamentos, casamento de 30, de 40, até de 100 pessoas nós fizemos alguns eventos aí, entendeu? Por esses dias. E agora a gente fica aí. Está todo mundo na incerteza, né? Nós estamos dizendo que até o dia 4 de janeiro não vai ter mudança de fase, né? Vai manter nessa fase. Foi a informação que a gente teve. Se continuar nessa fase, esses casamentos menores a gente vai continuar fazendo. Eu imagino como não foi fácil para você lidar com as frustrações das noivas. Porque a gente está falando em festa, em evento. E agora no dia 8 de dezembro o programa Por Você completou 17 anos. E desde que os eventos vieram para a Presidente Prudente, o Eder foi um super parceiro. Você pode ver imagens aí. Bom, durante toda a nossa entrevista, deu para perceber como o Eder faz acontecer. Com muito bom gosto, muito carinho, muito amor. Isso tudo é porque a pessoa ama o que está fazendo, né? Então eu imagino para você, você vive o sonho, você entra no sonho da pessoa. E aí você não tem resposta para dar, porque não depende de você. Não depende. E nós estamos assim, aguardando realmente as mudanças para a gente poder ter as autorizações para que os eventos prossigam. Exemplo é que os Réveiões de Prudente nenhum vão ser. Não vão acontecer. Não vão acontecer nenhum. A não ser que algumas famílias se ajuntem e façam. É o que a gente está ouvindo. Mas por hora, todos os Réveiões estão cancelados. Bom, o que nos resta é rezar, aguardar, torcer para que tudo isso passe de verdade, né? E que cada pessoa tenha um pouquinho de paciência para poder realizar o seu sonho, né? É isso aí. E o que eu ia deixar claro, não desista dos seus sonhos, noibas. Não desista. Porque eles são reais e nós podemos concretizá-los após tudo isso passar. Exatamente. E fica frustrante se você desistir. Se você aguardar, ele vai acontecer do mesmo jeito. Só que vai acontecer um pouquinho mais para frente, né? Com certeza. Porque depois a pessoa pode se arrepender de ter desistido de um sonho. É verdade. Bom, meu querido, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Opa. Tá? Em breve a gente se vê. Com certeza eu também vou conseguir comemorar os 17 anos do programa por você. E eu conto com você lá, ok? Ok. Pode contar com a gente. Bom, por você, 17 anos.